Hoje, 19 de abril, é dia do índio, esse dia é celebrado no Brasil nesta data. Essa data foi criada pelo presidente Getúlio Vargas através do decreto 5.540. De 1943, a data 19 de abril foi proposta em 1940 pelas lideranças indígenas do continente que participaram do congresso indigenista interamericano realizado no México. Eles haviam boicotado os dias iniciais do evento. Temendo que suas reivindicações não fossem ouvidas pelos homens brancos, durante este congresso foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, também sediado no México, que tem como função zelar pelos direitos dos indígenas na América. O Brasil não aderiu imediatamente ao Instituto, mas, com a intervenção do Marechal Rondon, apresentou sua adesão ao Instituto, instituiu o Dia do Índio, no dia 19 de abril, cumprindo a proposta do congresso de 1940. A data pode ser considerada como um motivo de reflexão sobre os valores culturais dos povos indígenas e a importância da preservação e respeito a esses valores. Nesse dia também é comemorado o Dia do Exército. No dia 19 de abril de 1648, ocorre a Batalha de Guararapes, muitas vezes referida como a origem do Exército Brasileiro. Nesse contexto, a Batalha de Guararapes é na sequência da Guerra de Restauração, após a restauração de independência de Portugal de 1640. Nessa época, temos a União Ibérica, onde os dois países, Portugal e Lisboa, se unem, sendo que a Espanha tomaria conta de Portugal com a Holanda, que é indo prejudicar o comércio espanhol e querendo sua independência, eles acabam invadindo o Brasil, a América Portuguesa, para ter o controle, o monopólio sobre o açúcar. E é nesse contexto que, depois de oito anos do fim da União Ibérica, que ocorre essa batalha, nessa época, para repelir o invasor holandês, as tropas luso-brasileiras seriam formadas, em sua maioria, por índios, os nativos, por portugueses e brasileiros. Esse nome se deu, Batalha dos Guararapes, por causa do Morro dos Guararapes. Seria o local onde seria travada a tal batalha. Na época, a Capitania de Pernambuco, no contexto do Brasil colonial. Os holandeses planejavam reconquistar o porto de Nazaré, no cabo de Santo Augustinho, fundamental para o abastecimento do arraial velho do bom Jesus, por onde entravam armas e munições usadas pela resistência luso-brasileira, sob o comandante Sejismund van Schoop. Os combatentes holandeses sabiam a importância estratégica de ocupar o primeiro povoado Murebeka, onde havia grande quantidade de farinha de mandioca para abastecer os soldados. Mas foi... Apesar disso, eles foram derrotados, né? Eu vou ler um trecho aqui. Na entrada dos montes, nossos 60 soldados atacaram a vanguarda holandesa e vieram se retirando sem dar costas ao inimigo, atraindo-o a uma passagem estreita aos montes e ao mangue, até pouco passar de onde estava o nosso exército. De nosso lado, houve uma certa confusão e as opiniões de retirada frente àquele exército superior, mas aos dois mestres de campo, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, resolveram o confronto, combinando enfrentá-los ali, dando a primeira carga e investindo no inimigo a espada mesmo que sob fogo dos mosquetes. Esse trecho... Continua. Marchou André Vidal pela baixa com Camarão. O Camarão, a sua direita pelo Mangue Vieira o avançou pelo alto com Henrique Dias. A sua esquerda aguardava os nossos... Nossas duas... Nossas duas... Oi! Peraí. Espantosas Cargas de mosquete e artilharia sem da nossa parte sedar nenhum tiro indo no encontro do inimigo já bem perto neste tempo por toda a parte disparou nosso fogo de uma só vez causando... Causando... Não... Vez? Nenhum... Grande dano e desorganização nos esquadrões inimigos. Logo, os nossos sacaram as espadas e atacaram com tanto ímpeto de violência e violência que não puderam os lanceiros conter os nossos de infiltrar-se matarem e destroçarem por meia hora até que eles puseram em fuga como o esperado com o exército com aquele holandês ter gente de reserva para situação difícil e eles valeram um contra-ataque fulminante pegando nossos soldados soldados desorganizados além de exaustos que se puseram em fuga monte abaixo a luta desesperada que seguiu daí pela defesa da passagem estreita apelidada de Boquerão Durou várias horas com os oficiais nossos inimigos no meio da ação acabamos por perder quatro dias quatro das seis peças de artilharia ganha por fim o campo ficou nosso e o alto dos nossos montes do inimigo o general holandres gravemente ferido no tornozelo determinou a retirada durante a noite deixando dois canhões apoiados para o nosso Boquerão disfarçando seu recuo para o Recife esse trecho demonstra a coragem do exército brasileiro ainda haveria um segundo confronto entre o exército da Holanda e os defensores do império português que ocorreu no mesmo local no morro dos Guararapes só que 19 de fevereiro de 1649 e foi vencida mais uma vez pelos portugueses estaca-se o episódio na guerra da restauração e participou da insurreição pernambucana que culminou também nas invasões holandesas no Brasil no século 17 ou seja eles queriam o controle do açúcar antes dos moinhos que era onde se fazia a extração da cana de açúcar só que eles não conseguiram esse controle porque como Portugal em 1924 como você foi em 1948 foi a gente estava libertado já e lutou esse camarão na verdade foi um índio líder que foi os indígenas os brasileiros e os portugueses e esse seria a origem é isso aí pessoal forte abraço e falou não se esqueça de se inscrever no canal compartilhem comentem falou tchau tchau